Olha, e mais uma vez, a gente tá aqui na Stalker pra trazer uma dica muito legal pra você, porque tem peça nova, coleção nova, claro, esperando pra você que gosta de se vestir bem, né? Eu tô aqui com o Gary Javier, ele que tem várias dicas pra gente, a gente já separou aqui uma arara muito linda pra quem tá aí em casa. Gary, fala aqui dessas peças maravilhosas, inclusive, olha, eu tô usando uma que parece muito com essas que tão aqui, né? Ou seja, eu tô na moda também. Gary, o fim de ano já chegou, né? Muita gente já se preparando pras festas, e claro, isso aqui sempre é uma boa pedida. Sim, a gente recebeu essas novas peças que estão uma mais bonita que a outra. Olha essas cores que a gente tá tendo aqui, essas estampas, tem micro estampas, né? Que tá bem alta, a gente tá recebendo essas sociais com micro estampas, com pontinhos, com texturas bem diferentes, sabe o que parece assim, meio aveludado, não tem? E essas cores mais tradicionais, lisa, né? Sem tanto detalhe. Tem muita gente que gosta tradicional, calça mais clara, calça jeans, com diferentes tipos de formas de modelagem, né? Que ajusta no corpo, tem gente que gosta mais slim, tem gente que gosta mais skinny, mais colada na perna, tem, assim, jeans mais tradicional, né? E tem jeans mais com elastano, que é bem mais confortável pra quando for sentar, quando for levantar a perna. Ou seja, tem pra todos os gostos, né? Pra todos os gostos. Olha, o mais legal de tudo, porque eu uso o Stalk, por exemplo, essa camisa aqui é quase igual a essa daqui, praticamente igualzinho, só muda um pouco a tonalidade. Eu confesso que eu dei uma lavadinha nela, eu só fiz balançar e, olha, não precisa nem passar, pra te ter uma ideia. Então, assim, o tecido também tem esse diferencial. Sim, essas peças, elas são, tipo assim, tem mistura de algodão, com elastano, com polícia, que ajuda muito, como quando tu falou, que lavou e ela já tava praticamente pronta. Não acontece que amassa pouco, é justamente por isso. O poliéster ajuda, precisamente, pra isso, entendeu? Pra ela não ficar muito amassada. Não acontece que tá trabalhando e vai sentar no quarto, coloca o cinto e amassa a camisa. Pois é. Esse material é principalmente pra isso, pra evitar esse tipo de coisa. Olha, o mais legal de tudo, pra você que já é mais despojado, tem essas outras opções aqui, né? Olha essa aqui, que coisa mais linda, né? É algo que remete aí marítimo, né? Pra você usar naquele fim de tarde com uma bermuda, uma sapatilha, um sapatênis, que é muito legal, né? E tudo aqui, esse clima do nosso estado é muito favorável a isso, né, Gary? Sim, se ajusta. A gente, como tu tá vendo, tem manga comprida e manga curta, precisamente, pra combinar, se quiser combinar com bermuda ou mesmo com calça jeans. É isso que a gente tá procurando, se ajustar no clima aqui da cidade. Gente, olha, e pra você que tá em casa, aí você tem filhos pequeninos, né? Aí fala assim, poxa, eu queria que o meu filho também usasse Stalk. Gente, olha aqui que legal, olha essas peças maravilhosas. E assim, a criançada também fica no estilo. Sim, olha, querendo te mostrar os modelos que a gente receber aqui, olha essas estampas, né? Bem tropical, bem verão mesmo. Olha isso aqui também, que continua vindo, né, com aquela tendência de marinho, né? A estampa bem diferente. E olha essas cores de bermuda que a gente tá recebendo também, pra combinar. Perfeita, perfeita. E a textura também das malhas é justamente pra aquilo que a gente tá conversando. Não só o algodão, também tem poliéster, tem elastano, pra ajudar e ficar mais confortável pra criança. Tá certo, então, olha, então pra você que tá em casa, quer aproveitar pra presentear, né? Quem você gosta nesse fim de ano, corre aqui pra Stalk, no Roraima Garden Shopping. Aproveita e faz um convite pra quem tá em casa. Sim, aproveitem esse final do ano, porque vai ter muita promoção e vai ter muita, muita, muita peça. Com da nova coleção, muita novidade e muitas opções pra vocês. Tá certo, confere um pouquinho aí, mas outras peças maravilhosas que tem aqui na Stalk.